Olá, pessoas lindas, maravilhosas. O que eu venho ensinar hoje não é brincadeira, tá? A gente vai fazer uma dominação da cabeça da pessoa. E o que é isso, Siganinha? Tá, gente? A pessoa, ela vai viver por você, tá? Você vai mandar e desmandar nessa pessoa. A pessoa tá longe, faça essa dominação e você vai ver o grande resultado, tá? Cuidado, cuidado, tá bom? Porque depois não tem volta, tá? É muito fácil, muito simples, mas você vai sentir um pouquinho de dor. Talvez você chore, mas o resultado vem. Eu acho que é isso que você quer a pessoa amada de volta, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Lembra, se você tá inscrito, você participa de todas as orações, tá? Pra abrir os caminhos, tá bom? Então, seja inscrito no canal. Você vai pegar, tá? E vai escrever aqui o nome da pessoa amada na sua mão esquerda, que é o lado de quê? Da aliança e o lado do coração. Vai escrever o nome completo da pessoa, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai vir com a vela branca, certo? Vai acender essa vela e daí você vai pingar, tá? Na palma da sua mão. É, vai doer um pouquinho, vai. Então, você vai pingar uma, duas, não trema não pra não pingar em outro lugar e você sentir outra dor. Tente pingar ao máximo em cima do outro pingo, porque assim você não sente tanta dor. Então, vai ser cinco, tá? Eu peço a falange de vocês que domine totalmente a cabeça de fulano e que ele viva por mim, tá? Ai, você fala o seu nome, tá certo? Deixa eu só falar aqui, gente. As promoções de amarração amorosa estão acabando. Então, tá custando 50 reais, tá? O trabalho, os trabalhos coletivos. Pra quê? Pra fazer a pessoa voltar e ficar, tá? Amarrada, grudada em você. Tendo aquele relacionamento saudável, tá bom? Adoçamento, broxamento ou até mesmo uma separação. E o que garante, tá? Gente, o melhor de tudo é que eu mando o vídeo do teu trabalho pra você ver que foi feito, tá? Então, corre aqui, ó. Chama no WhatsApp e fala comigo, certo? Você fez isso, tá? Deixa um pouco na mão. Depois de umas 3 horas, você pode retirar. Gente, isso daqui é batata, tá? Não tem quem não volte pra você, tá bom? Faça. Coloca aqui nos comentários, eu acredito, já deu certo. Beijo, beijo e tchau, tchau.